Vamo ver vamo ver vamo ver contra o que que eu vou jogaaaar Bem, eu vou banir Blitz porque eu não gosto de Blitz Blitz desse mod é chato pra caramba Baniram Zyra, baniram Lux, Zack, Cameron Zyra, bom Zyra cortou, é muita planta Muita planta Zoi, Zoi não, Zoi chato demais Eu vou tentar, eu vou tentar com Jana, Jana Zyx, 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 Zyx Zyx, Zyx, Zyx Não, Zoi não Zoi é muito chato, Zyx mas leva a torre rapidinho Zyx Achei eu vi, vai ser Opa, opa Leva a torre rápido Estar O chato de Law é isso, cara Se o Law quebra as pernas de qualquer um E o Law também é bom pra caramba Tentáculos pra caramba Bonito reino Darius não, cara O que a gente pode fazer com Darius nessa partida? Tem que ser Cotuco Ziggs é uma boa Eu vou investir no Ziggs de novo Não Não O que a gente pode fazer com Darius aí? Não tem o que fazer com Darius não é Cotuco Não tem o que fazer com Darius Não tem nada Não tem nada É Mas até chegar o late game O game acaba Esse é o problema Esse moda não é late game Esse cara entra em uma partida pensando em late game Parece no Kitaro Nossa, o que foi ele que quitou aquela hora Toca o teste Quanto carrega roda minha vinheta aí Não tem late game, cara É tudo por um Contra o que vai ser? Passando aí Contra o que é real Quem que escolheu o Darius? Não tem o que fazer com o Darius E eu não vejo o que fazer o que pudesse Certeza que é o carinha da skin que escolheu Aqui ele também não é com o toco, mas ele foge fácil Eu acho que é com o Wifi Não tem nem o Wifi que ele foge Ele pula E a ult pelo visto aí, ó Três deles Três deles Três deles Eles vão fazer a P E a ult Ele sendo a P Tá muito Que que é isso aqui? Estou crescendo Maravilha Caraca que demora pro primo partido O que é isso? Tá, vamo lá né, vamo tentar né Acho que essa puxa Não O que eu vou fazer? O que é que ele tá aqui? Bem-vindo ao Salmos Lux Nunca recuo Trinta segundos para a liberação das provas Não cometa nenhum erro Eu não tenho nada Seu lugar é no museu 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 E eu matei, incrível, ele dá muito também, o primeiro campeão que eu joguei no WoW foi ele Bota uma Ward lá cara, Ward saiu É, acho que não deu no meu lugar não Eu vou dar uma Foi muito grave Mas meu deus, me deixa cara Eu já vou logo iniciando lá Eles tem essa mágica porque eles vão dar muito dano Principalmente usar AP Vamos ver Quase todos vão fazer AP Eu Falei que eu esquiva? Eu esquiva muito fácil Seja saco cara Vou multar, vou multar porque Não dá pra multar isso Vamos lá 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 Ah, o cara fica jogando o cara fica farmando hein ai meu deus já tem a ult ali em cima tem alguém dando tp aqui? não na torre 4 minutos de tp eles mudaram isso também tempo de quase 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 se aquilo pega ele já era e é 3 mesmo 3 mesmo é ap e 2 é brano vamos ver se o time acorda e perceba isso pulou eu tenho volta encantada por causa da minha arma e não é não não E aí E aí E aí E aí Opa, dan o outro aqui. Tá lavando um pouquinho O barge aqui Se cura dedicar Tô indo, tô indo, tô indo Morreu, morreu só isso O meu inimigo foi eliminado Morreu, morreu só isso Morreu, morreu, morreu só isso O bom é que nós pegamos também quem não é co-topo, se eu tivesse pegado uma Syndra Mas já era, não ia ter muito o que fazer não, até queria fazer esse dragão aqui, mas acho que não vai pra não Eu vou Eu vou Nossa, não acredito cara Vou deixar esse maluco sozinho Neutravisado O maleado foi eliminado Eu tô morto Eu tenho minhas horas Estou sozinho esse cara, se lutando O cara fica esperando pra dar o ultimo golpe Meu vestido está claro Não, não é isso que eu percebi Pode, pode muito rápido Deixando-se A chave No O cara Tá O que é que os caras não estão fazendo atrás do objetivo do jogo? O que eu gosto de ter eles é kill, isso está ruim demais Abre o cabelo 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 O cara vai lá dar um tapinha no dragão Mata E faz o objetivo do jogo Abre o cabelo Abre o cabelo Abre o cabelo não, o haral já nasceu, eu ia fazer o haral, mas já se mandou não, o haral já nasceu o haral já nasceu o haral já nasceu sem necessidade O cara deu uma olhinha É, eu vou correr sozinho, deixa eu ver O cara deu uma olhinha 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 O que é isso? Ele pode muito fácil Pode ser muito fácil Foi um pouco de sorte Ele jogou nós com um outro Não tem nada a ver nesse moto A vantagem foi nossa E a vantagem foi deles Não tem o que fazer com o Ezreal Não tem stun Não tem Slow Não tem nada Vou ver a nota que eu recebi Eu nem tenho ele Nem tenho Nível 1 ainda Nível 1,5 Que era 1,2 3 AP mesmo 3 AP e eu não estava fazendo meio Fiz uma nota Isso Novo item Sei lá Que que é isso aqui Enfim É isso aí Um abraço Até a próxima Tchau tchau Fui